Poder jogar um ITF em casa em tempos de pandemia é um privilégio. Foi assim para a Flávia De Boni, atleta do profissional, que nos fala sobre esta oportunidade no Curitiba Open de Beach Tênis e sobre o crescimento no número de atletas do feminino jogando o ITF. A gente teve o primeiro ITF esse ano, que foi começo de junho em Biguassu, o ITF da Maniax, foi 4K também. E agora a gente está tendo esse aqui em Curitiba, para mim que sou daqui é um privilégio, não precisa nem viajar em casa. Mas foi um período bem complicado para... e assim, muita gente que a gente não via mais, muita mulherada que subiu, então mudou bastante a dinâmica dos torneios agora. Nesse período a gente treinou bastante quadra, físico, a gente tentou se manter dessa forma, mas sem a competição. Então treinos locais, a gente aproveitou também para viajar, treinar com outros atletas de outras cidades. Então dessa forma a gente foi se mantendo, mas é bem complicado mesmo para voltar no ritmo de competição. É uma situação bem delicada. Esses torneios ITF, o nível é bem elevado, é muito diferente de você jogar só em Curitiba ou os torneios paranaenses, então a gente tem que vir bem preparada mesmo, porque é dupla do Brasil inteiro, é bem complicado e tem que estar no melhor nível mesmo para encarar. Eu acho que o feminino é impressionante o crescimento que teve. Antes a gente tinha torneios ITF, que a chave masculina ficava maior, então isso é uma coisa muito legal agora pós-pandemia, digamos assim. Pós não, ainda estamos, mas esse período todo parado, porque muita mulherada está jogando os ITFs, então isso está sendo muito positivo para o esporte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.